Já pensou vender tudo o que você tem pra morar dentro de uma van e viajar da Patagônia ao Alasca? Pois é, acredite, tem um casal de Niterói prestes a embarcar nessa viagem. Coloca a janela, adapta o piso. Um trabalho minucioso, pra deixar tudo da forma mais confortável possível. E assim, uma van de 7 metros quadrados vai se transformando numa casa. Pelo menos pra esse casal de Niterói, na região metropolitana do Rio. Flávio e Tiago venderam tudo o que tinham para comprar a van que vai virar um motorhome. Todo o processo é compartilhado numa rede social. A ideia surgiu na estrada, quando os dois conheceram a Nova Zelândia durante um mês sobre rodas. A gente sai de uma casa de 70 metros quadrados pra uma casa de 7 metros quadrados. E realmente tudo muda. A primeira coisa é que você precisa realmente ser muito seletivo no que você realmente precisa. Você começa a entender as necessidades reais, porque você não tem espaço. Não tem um quartinho da bagunça pra você colocar um monte de coisa ali que você vai usar de vez em quando, né? O projeto inicial do casal é ir da Patagônia, na Argentina, ao Alasca, nos Estados Unidos, em dois anos. Nesse período, eles devem conhecer 14 países. Com a limitação do espaço, Flávia e Tiago estão deixando muitas coisas pra trás. Mas o verdadeiro desafio é encarar uma realidade. Pelos próximos dois anos, eles devem ficar um pouco distantes de amigos e familiares. Os amigos, a família, isso é uma coisa que, sem dúvida, é o que está sendo mais puxado e eu acho que é o que a gente vai sentir mais falta na estrada. A viagem deve começar em abril. Tanto a Flávia quanto o Tiago devem levar equipamentos para trabalhar à distância de dentro do motorhome. A ideia do projeto é descobrir um novo estilo de vida. Muito pouco provável que a gente volte àquela vida um pouco mais tradicional, né? Um pouco mais estático e fique a vida inteira, né? De repente, numa cidade só. Eu acho pouco provável que a gente retome esse estilo de vida.